E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais, bem-vindo, estou hoje mais um dia do CSGO.net na série Testando Caixas. E hoje eu estou aqui mais um dia para testar mais uma caixinha aqui no CSGO.net. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é nada mais, nada menos que a caixinha Assault. Era uma caixinha bem antiga do site, dificilmente está online. É muito antiga do CS, ela tem a Glofage pela Bulldozer, a Negev de 100 dólares, a Hot Rod de 100 e pouco. Então todas essas skins aqui da frente pagam e o resto não pagam, então bora lá. Manos, nosso objetivo começou com 280 dólares, nosso objetivo é sair com mais do que isso. Eu já abri essa caixa uma algumas vezes, já tive profite nela, já tive prejuízo também. Vai temperar totalmente da nossa sorte de tirar dessa 5-7 para frente. E mano, isso é basicamente isso, com a série Testando Caixa a gente pega uma caixa e abre todo o valor que nós temos em dinheiro aqui no site nela para ver se ela está compensando, se ela está tendo um bom drop ou se compensa ir para outra caixa, beleza? Beleza, por enquanto começamos perdendo bastante, perdemos aqui já de começo, 30 dólares. Vamos aqui abrir 3 dela. Eu vou abrir 1, 2, 3, 4 e volto para 1, beleza, guys? Vamos ver aqui o que vem. Não, não foi legal. Beleza, até agora só prejuízo. Cara, se qualquer uma da Hot Rod que a gente tem de dropar, ela paga tipo assim muitas caixas, só que... Claro, menos a Budweiser, né? Claro que o nosso objetivo aqui é uma Glock Fade ou uma Hot Rod, só o que é difícil. Beleza, até agora só prejuízo, mano. Espero que a gente dê um pouquinho de sorte, porque senão a gente vai saindo bastante no prejuízo aqui. E não é o que nós queremos, né? Sair no prejuízo. E o que veio... Caramel. Não, não deu legal, velho. Nossa, até a gente está abrindo e gastando 30, está ganhando 10 toda hora, velho. Não está nada legal essa caixinha. O que pode vir para a gente aqui agora? Uma Negueve. Seria legal, mano, pegar essa Negueve de novo aqui. Não, 7 dólares e 19. E está dando ruim, guys. Ó, está dando ruim. Espero que a gente tenha um pouquinho mais de sorte aqui. Eu quero tirar alguma coisa legal. E está feio. Essa caixinha aqui está chata. Passa, 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 passa. Mano, tirar uma Glock Fade seria imensurável, velho. Eu já tirei duas até hoje no site. Uma eu retirei para o meu inventário. Tem vídeo aí no canal. Ah, a outra eu vendi para abrir mais caixas e repay. Vamos ver aqui. Caramel, não. Vamos ver mais uma. Mano do céu, será que a gente vai ganhar só essa UMP, velho? Não acredito, guys. Não acredito, mano. Que só vai vir essa UMP. A pior caixinha do site, será? Ah, é. Parece que serve o texto no caixa, né, mano? Para já ir de adesta para você, na hora que você for depostar, se não acontecer de você se ferrar. Claro. Ó, depende da sorte. Mas eu estou tendo um azar bem grande aqui para falar a verdade, cara. Não veio nenhuma skin diferente. Nenhuma. Está até bugando a abertura lenta. Está indo rápido. O cara droppou o Massimov na Space. Esse daí é sobre tudo, hein, mano? Guys do céu. A gente está com 31 PN inventário. Sem brincadeira. Mano, uma legavezinha, eu já estou feliz, já que essa legave é bem rara. Meu amigo. Nada, velho. Nada. A gente tem... Vai ter... Cara, a gente está perdendo muito dinheiro, ó. A gente está perdendo muito dinheiro, velho. Eu vou vender. Até vou vender essa última aqui para abrir de novo. A última. Mano, a gente perdeu muito dinheiro, guys. De 280 a gente fez, tipo, 100 dólares. Foi muita vida. Nossa, eu não quero nem ver para falar a verdade para vocês, guys. 100 dólares por aí. Perdemos muito dinheiro, cara. Para, 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 para. Beleza, guys. Mano. Mano. Estamos com 94 dólares. Essa caixa foi péssima. Não abram essa caixa. Tem caixas muito melhores no site. Então, cara, não tem por que você abrir essa caixa. Essa foi um dos vídeos testando os caixas aí na Pior. God, mano. God. Recuperamos um pouquinho. Nossa senhora. Fiquei até sem palavra agora. Recuperamos aí. Mas, mano, essa foi um dos piores testando os caixas que eu já tive aqui no site. Muito azar. E essa caixa aqui não está legal. Não abram ela. Tem outras caixas legais. Não abram essa caixa saúde. Tem muitas outras boas. Com preço bem melhor. Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Utiliza o código amigo. É nóis. Valeu. Falou. Fui.